Melanina. Melanina é um polímero orgânico. Foi preservado. Foi a reação de Fenton, Pirula? É a melanina que preservou ou o melanócito? Tem a molécula orgânica aí. Tem aqui, ó. DNA. Você já viu esse material? Essa é a da Schwarz. Descobriram que o bicho era vermelho. Ô, Milela, Milela. Descobriram que o dinossauro era vermelho. Sabe o que é vermelho? É um corante, é um pigmento orgânico. Como é que 60 milhões de anos o pigmento orgânico está lá na pele do bicho? Olha só. Evidências de proteínas, cromossomos e marcadores químicos do DNA em cartilagem de dinossauro. Preservado excepcionalmente. Foi a reação de Fenton que preservou os cromossomos. Cromossomos são estruturas de DNA enroladas em histonas e tudo mais. Mas, ó, proteína, cromossomos são mais de 17 diferentes tipos de biomoléculas que já foram encontradas. E esse é da Schwarzman também. É de aluna dela. Dinossauros. É, sim, ela que vai ver as publicações. Você vai ter que publicar mais 17 artigos com a reação de Fenton na Science de dois anos para tentar de alguma coisa salvar isso. Carbono-14 em dinossauro. Você falou que grudou o carbono-14 nele? Mas você tem explicações, não. Dá uma explicação. Não acontece explicações. O que é o lance? Explique aí pra mim aí o que está rolando com o carbono-14. Pegaram o tecido mole do dinossauro, foram lá ver se tinha carbono-14. O tempo de minha vida é 5.730 anos. No máximo de 70 anos. No máximo, no máximo, no máximo, no máximo. Mas explica pra eles o que é nisso. Vilela, depois de 60 anos, você não deve mais detectar carbono-14. Depois de 70 mil anos. Acharam no tecido o carbono-14. Ou seja, estabelecemos um limite. 60 mil anos. Pra 60 milhões de anos, é ordens e ordens de grandeza. O que está acontecendo? Cada dia que passa, as evidências... Na outra live aqui do Vidaço falou 30 mil. Agora eu não sei. É 30 ou 60? É confiável. É confiável. Segundo eles, 30 mil. 60 mil anos. Sabe o que está? Você está com o sinal quase no ruído. A gente sabe, como químico analítico, você tem que ter um sinal 3 vezes mais que o ruído. Não, eu sei da relação sinal-ruído. É a relação sinal-ruído. 60 mil é assim, você chutando o balde, esquecendo as suas leis de ser de relação sinal-ruído. Mas você chega de 60 mil. Você só encontra lá e... O razoável é 20, 30 mil, no máximo. Agora você acha carbono-14, não é um só achado, são vários. Deixa eu perguntar, deixa eu perguntar, essa do carbono-14, os caras dataram, deu quanto? O triceratops, entre 31 mil e 42 mil. Então qual é a discussão? Tá, aí você vai falar... Não era 6? O triceratops... 6 mil anos, sim. Não era 6? E 30 mil, 40 mil. Sabe por quê? Porque o carbono-14, ele elimina essa ilusão dos milhões. Mas não quer dizer que ele seja a precisão que se diz que tem. Por exemplo, a gente tem... Ah, então agora... Ele vai pra milhares. Então você confia ou não confia no carbono-14? Não, eu confio que ele mostra datas até milhares. Não, não, ele pergunta... Não, não, você confia ou não confia? Não, não, vou responder aqui. Volta pra mim o que você perguntou pra mim, não foi? Isso. Olha só. O que acontece? Como é que o carbono-14 se forma? Através de uma reação em que você tem um bombardeio na atmosfera... Do quê? Do... Do... Puta, deixa eu lembrar. É o carbono... Não, é o nitrogênio... É o nitrogênio-14. Sim. Não... Não, nitrogênio-12. 15. Não. Tá, pera, tô tentando lembrar... É o nitrogênio-14, é bombardeado. Sim, nitrogênio-14. Isso, nitrogênio-14 bombardeado e perde. Até que você sabe um pouco de química, hein, Pirula? Faz tempo que eu não dou aula disso, mas tudo bem. O nitrogênio-14, ele é bombardeado, perde um próton e aí você tem a liberação de uma partícula alfa e forma um carbono-14, que é instável. E como é que ela chega nos organismos? Ele entra no ciclo do carbono, certo? No ciclo do carbono. A planta vai lá, consome o carbono e tal. A gente consegue medir esse processo onde e quando aqui no presente, certo? Você acha que o presente é a chave do passado? Eu acho que é o que a gente tem sabendo a fisiologia das coisas que a gente tem. O presente é a chave do passado? Isso é boa ciência? Você extrapolar para o passado? Você acha que é boa ciência? Absolutamente não. A gente não sabe também as condições, certo? Então qual é a sua? Olha, veja bem. Eu quando falo de 6 mil anos, eu falo como criacionista bíblico, certo? Criacionista bíblico que acha que houve um dilúvio global nesse planeta. Você vai cair da sua cadeira aí. Mas eu sou um criacionista bíblico, o Adalto também. Na verdade, o planeta que ia cair. Eu só queria apontar uma coisa aqui. O que acontece? Se houve um dilúvio, como a gente assume que houve, as condições pré-diluvianas teriam, nessas condições pré-diluvianas, uma absorção de carbono-14 que levaria todo o organismo pré-diluviano a envelhecer muito mais do que recentemente nos datações. Então a gente explica dentro do modelo. Mas isso você está postulando sem evidência nenhuma. Sem evidência nenhuma, não. Aí na tua fé dos 6 mil anos. Agora, de 60 mil não passa, certo? Vamos esquecer os meus 6 mil anos? Não, mas é o que eu quero saber. Dá para confiar ou não no carbono-14? É justamente isso. Se você está... Você percebe que o uniformitarismo não é uma boa estratégia científica. Imaginar que o que a gente está observando aqui é igualzinho... Você mesmo falou que muitas coisas mudam, não foi? É igualzinho a 6 mil anos atrás. Dentro do modelo do criacionismo bíblico, tem muito teórico que fala assim... Olha, antes do dilúvio a gente tinha uma condição de carbono-14 bem menor. Então você vai achar menos carbono-14, vai achar que é velho. Vai achar que é velho. Mas é o próprio erro de calibração. Esqueça a minha posição bíblica. E mesmo me falo uma... Esqueça a minha posição bíblica. 60 mil não passa. Mas todas as análises... Porque olha, carbono-14 é usado demais. Todas as análises de carbono-14 que são usadas desde, sei lá, para datar mamute, até sarcófago, até sei lá o que... Enfim, sítio arqueológico com restos ali de carvão, essas coisas todas. E carvão é uma coisa que se preserva razoavelmente bem. Que tem carbono-14 também, né? Exato. E é uma boa amostragem para o negócio. Cara, quando você olha isso daí, você chega e fala assim... E aí, todo mundo está errado? Todos. Todo mundo está errado. Todas as calibragens estão erradas. Meu Deus do céu. Não está errada a calibragem. E se tiver artigo... Só até 6 mil anos. Só até 6 mil. Não, não, espera aí. Para trás... Ninguém está falando que os métodos estão errados, que as análises estão erradas. Nós só estamos dizendo que os cálculos que são feitos são baseados nas taxas de hoje. E essas taxas de hoje não necessariamente estariam prevalecendo no passado pré-dolipidiano. E quando você tem correlação cruzada... Quando você tem correlação cruzada... E quando você não tem? Você faz... É quando você junta dados de natureza diferente. Então, por exemplo, sei lá... Vai, eu posso te explicar? Daqui a pouco você fala ou não? Não, quer falar, fala. Não, eu ia falar assim. Quando você tem uma coisa cruzada. Então, por exemplo, você tem, sei lá, o carbono-14 é usado muito arqueologicamente. Então, vamos pegar, por exemplo, sei lá, uma... Sei lá, a possibilidade dos indígenas terem chegado aqui nas Américas há 30 mil anos. Então, beleza. Você chega aqui e você faz estudos que são... Que possuem uma... Como é que se fala? Evidências simultâneas. Você não vai pegar só o carbono-14. O carbono-14 não vai ser o único dado que você vai pegar. Você pode pegar dados... Por que não só o carbono-14? Você pode pegar dados de carbono-14. Para 60 milhões de anos? Dados de... Dados de... Não, milhões não. Estou falando arqueológico. Você pode pegar dados... Como é que você pode cruzar com 60 milhões de anos? Não, mas é para te mostrar que quando você tem para trás do dilúvio, entendeu? Não necessariamente a coisa correu com um tempo diferente. Porque você tem... Você tem corroborações, por exemplo, que vão da genética quando há material. Linguística, quando são povos que você sabe de onde vieram. Corroboração de outros grupos domésticos, por exemplo. Então, sejam animais, sejam plantas domésticas, tal, não sei o quê. Você vai somando todas essas evidências. Você pega mais de uma forma de datação. Que hoje o pessoal também tem datando por luminescência. Tem uma série de outras formas. Você tem uma pergunta que eu ia fazer. Eu não entendo a fixação com o carbono 14. Você tem um monte de dados. A radiometria, você usa vários elementos. Porque você é animando várias voltas para tentar escapar do argumento. Adalto, você elimina os milhões. Vamos lá. Deixa eu falar, Adalto. Mas é que tem a ver com a natureza do que se data. Mas é que tem a ver com a natureza do que se data. Vamos lá. Esse aqui é o ponto. Você consegue datar o sedimento. O carbono 14, você data o material. Ah, o material orgânico? O material, o material. Então, por que o tecido mole que é encontrado não é datado todo o tecido mole? Ô, Vilela, eu ia comer esse franguinho aqui, mas faz umas 4 horas que ele está aqui. Já está decomposto, cara. Vamos escutar o Adalto. Vamos lá, Adalto. Eu falei agora um pouco sobre fatores limitantes. O carbono 14 é um deles. O carbono 14 é confiável até entre 6 e 7 mil anos sem precisar de curva de calibragem. Até 20 mil anos usando curvas de calibragem. Acima de 20 mil anos não é confiável. Tá? Agora, se tem... ...usada. Porque várias pessoas utilizam. Isso tem artigo. Mas as pessoas utilizam. Não, mas você tem que tomar mais cuidado quanto mais meia-vida passa. Isso é fato. Mas não quer dizer que é não confiável. Se torna cada vez mais não confiável. Que seja, 60 mil anos que é o limite lá. Mas não vamos colocar 60. Coloca 40. Vai. Tudo bem. Vamos colocar 60. Eu quero puxar a sardinha para o teu lado. É. Não vai puxar muito. 60 vai puxar muito. Se a gente encontrar carbono em uma amostra, qual seria o máximo dessa amostra? Não sei. Porque tudo tem a ver com a quantidade que possa ser... A quantidade que possa ser medida. 60 mil anos é o limite máximo. Não dá para medir mais. Não dá carbono em mais do que 60 mil. Você só não consegue usar para datar. Mais do que 60 mil, você tem carbono 14. Dentro da crença de que ele é mais antigo do que isso. Não. Você tem. Você tem até... Se existe carbono 14, o que você está avaliando, independente do que for, a sua amostra não poderia ter mais do que 60 mil anos. Porque ele é detectável. Tendo detectável, a amostra não pode ter mais do que 60 mil anos. Estou dando, assim, o benefício dos 60 mil. Na verdade, seriam só 20 mil. A gente tem encontrado carbono 14 em diamantes que são rochas do pré-cambriano. Isso não faz sentido. Por quê? É, porque não é impossível um diamante passar a ter contaminação. Não tem como o carbono entrar no diamante, no carbono 14. O pior é que quebraram o diamante, pegaram vários pedacinhos, dá todos eles com a mesma data. Tá. Qual é o artigo? Cadê o artigo? Vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos mostrar, finalmente? Vamos lá. Esse de... Porque, olha... Não, mas pera. Pera. Pera não. Vamos mostrar. Pera aí. Pera não. Na regra não. O Pirula nunca entrega os pontos. Eu gosto de você por causa disso, Pirula. Você não entrega os pontos. Com certeza. Puta, esse de pré-cambriano eu não sabia. Porque diamante daria pra explicar tranquilamente. Agora, do pré-cambriano aí eu tenho que ver o artigo. Eu nunca vi o artigo. É porque o diamante tá incrustado numa rocha pré-cambriana. Só por isso. Ah, mas então o diamante pode não ser pré-cambriano. O quê? Como? Não sei. Como? Quando posso tá na rocha, dá rocha. Quando não tá, não tá. Vamos lá. Bom, tem que ver uma coisa. O seu modelo é realmente... Não falseável, né? Não tem como.